Esse cara, SavX, lá dentro era um membro importante da comunidade, tão importante que ele ganhava vida fazendo stream mostrando o mundo ali dentro do GTA RP. Ele tinha na Twitch dele 1.500 subs, mais ou menos. Isso dava em torno pra ele de 3.000 a 6.000 dólares por mês, ou seja, de 15 a 30.000 reais por mês, ou mais ainda. Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini, como vocês podem ver, eu amo um console setro. Hoje a gente tem mais um Retro News, é um formato que vocês curtem bastante, eu também curto. Como vocês viram no título, hoje eu tenho uma notícia surreal e que acabou, é notícia fresca. Acabou de descobrir que esse cara forjou a própria morte e perdeu ali uma renda mensal de 15 a 30.000 reais. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve, deixa um like, comenta. A gente é um canal underground, mas a gente troca ideia sobre consoles portáteis. Se tiver a fim de trocar ideia comigo, com a tripulação, qualquer dúvida sobre consoles, cola lá no nosso Discord. E pra chegar lá é muito fácil, é só entrar aqui no meu canal, ele tá no banner ou na aba sobre. Vamos começar aqui o Retro News com a primeira notícia, que é uma parada que eu achei bem, bem maneira, que é o quê? Ontem saiu essa notícia, que um hacker chamado MrL314, ele conseguiu com sucesso restaurar um programa que servia pros funcionários da Nintendo construírem o circuito do Super Mario Kart, que era um jogo de Super Nintendo. Esse programa que eles usavam pra construir não tinha mais, ele só tinha uma versão corrompida. E esse hacker que tá aqui no Twitter, olha, MrL314, ele conseguiu e foi algo meio que oficial, assim. A Nintendo não reclamou nem nada, pelo jeito. Ele fez aqui um vídeo maneirinho dessa parada acontecendo. Olha aqui, esse daqui é o... Esse daqui é o mapa que ele criou. E olha aqui, ele escreveu no mapa MRL, que é o nome dele, pra provar que ele que tá fazendo isso. Muito irado, né? Então, basicamente, ele conseguiu restaurar uma ferramenta que criava os circuitos do Mario Kart de corrida. Muito, muito irado. A outra notícia, vamos rapidinho por elas, porque aquela do cara que fiorjou a própria morte é sinistra. Mas essa daqui eu achei muito louca também. Esse cara aqui, não vi o nome dele. Esse youtuber, o nome dele é Shanks Mods. Shanks Mods, eu acho. Ele criou um Virtual Boy portátil. Virtual Boy, pra quem não sabe, é um console da Nintendo que foi o último console do Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi é o criador do D-Pad, aquela cruz que serve como direcional no lado esquerdo de todos os controles da Nintendo. Menos o Joy-Con do Switch. Todos os outros têm um D-Pad. Ele também criou o Game Boy, o clássico. E é, cara, um gênio que, infelizmente, já se foi. E o último console dele, que foi o maior fracasso dele, eu acredito, foi o Virtual Boy. E não é muito famoso, tem poucos jogos. Porém, alguém criou aqui um Virtual Boy portátil, que tem, assim, o design do Virtual Boy e ficou lindo. Tá muito, muito, muito bonito. Esse Shanks Mods, ele é um youtuber. Ele postou uma foto muito legal aqui, olha. E ele fez um vídeo também aqui no YouTube. Vamos ver se a gente consegue ver só um pouquinho, de repente. Ele fez um vídeo dele fazendo esse mod. Ele usou as mesmas membranas. Olha que lindo que ficou. Ele ainda colocou luz lá dentro, foi isso? Funciona com controle. Tem até Cabo Game Link. É isso. Queria mostrar como ficou bonitinho isso aqui que eles fizeram. Também achei aqui no site da Nintendo Life. É ótimo esse site deles, tem várias notícias interessantes. Mas vamos pra real notícia do dia. O motivo de estar todo mundo aqui, de você ter clicado nessa thumbnail. Sim, é uma história muito doida. A gente vai contar aqui. Se prepara, põe o cinto que essa jornada agora vai ser maluca. É um cara que conseguiu um gamer tão burro, mas tão burro, que ele conseguiu perder um salário mensal dele, que era de 15 a 30 mil reais. Pra mais, eu acho ainda. Ele conseguiu perder tudo isso porque ele forjou a própria morte. Não é só isso, além da maldade de ter forjado a própria morte, porque ele tinha vários fãs, várias pessoas que seguiam ele, pessoas que ficaram tristes, que passaram, né? Tiveram um luto por ele pra depois descobrir que isso não aconteceu. Mas pra resumir, o SavX, ele era um jogador de GTA RP. É GTA Roly Playing. É um jogo multiplayer online de GTA. Que você... é quase que um mundo 2. O GTA é um jogo que você pode fazer tudo que te vem à cabeça. Então, esse jogo multiplayer era um lugar onde muita gente se encontra e tal. Ele tava dentro de um dos servidores mais famosos de GTA RP que existe na internet. Chamado NoPixel. É um servidor que tem muita gente. E é uma comunidade bem legal. Eu nunca participei, porque meu computador não é muito potente. Mas dizem que é muito maneiro. A comunidade toda se ajuda e se conhece. Esse cara, SavX, lá dentro, era um membro importante da comunidade. Tão importante que ele ganhava a vida fazendo stream, mostrando o mundo ali dentro do GTA RP. Ele tinha na Twitch dele 1.500 subs, mais ou menos. Isso dava em torno pra ele de 3 mil a 6 mil dólares por mês. Ou seja, de 15 a 30 mil reais por mês. Ou mais ainda. E o que aconteceu? Por que ele faria isso? Por que ele abriria a mão de tudo isso? Eu acho que é pura burrice, provavelmente. O que aconteceu foi que o servidor descobriu que ele tava usando um bot ou algum hack no jogo que deixava a mira dele automática. E quando o servidor descobriu que ele tava fazendo isso, baniu ele. Ele pra tentar se vingar do servidor, pra mostrar. Viu só, vocês não deviam ter me banido? Ou não sei o que passava na cabeça dele. Ele decidiu falar pro servidor dele. Ele decidiu sumir por uns dias. E depois ele mandou um e-mail como se fosse o irmão dele falando pra comunidade que ele havia ido pra um lugar melhor e coisa assim. A galera ficou muito triste. Muito chateada. Todo mundo teve evento dentro do jogo, como se fosse um funeral dele. Tem uma pedra lá dentro. Essa pedra que tá aparecendo aqui na tela. É uma pedra dentro do jogo. O nome dele tava ali. Do lado de... Muita gente ficou muito triste. Mas aí o dono do servidor, um cara chamado Coyle, ele postou uma vez que ele tava achando um pouco suspeito. Ele falou, acho que numa live dele. Porque ele encontrou uma conta de Twitter com o nome do cara que tinha supostamente falecido, que tinha sido criado algumas semanas depois do ocorrido. E ao mesmo tempo ele já tava com uma suspeita, porque ele tinha recebido um screenshot, que é esse screenshot aqui. Tá difícil de ler porque a qualidade tá horrível. Parece que veio diretamente de algo muito antigo. Mas basicamente é o Sávio, o suposto cara, o suposto falecido, mandando mensagem pra um amigo dele, no privado do Discord. Ele vira e fala, cara, não tem nada condicionado comigo. Aí ele fala, como assim, cara? Todo mundo acha que você se foi. Aí ele fala, ah, eu sei. Aí o cara pergunta, você é burro? Ele fala, ah, não, é porque, pô, eu sou tóxico, por isso que eu fiz isso. Como se tivesse dando alguma desculpinha, sabe? Esse tipo de gente que fala, ah, eu sou assim, não tem o que fazer, provavelmente. Aí ele fala, pô, mas como assim, cara? Você podia ter só pedido pro seu ban ir embora. O amigo dele, apesar de ser amigo dele, ficou bem bravo com ele. E explicou, mandou a real pra ele, cara. Falou, cara, você não percebeu ainda que teve gente que chorou por você. Tem gente que é seu amigo. Você volta agora, depois de seis meses, e finge que nada aconteceu. Tipo, o que que acontece? Esses screenshots, não dá pra provar exatamente a veracidade deles. Screenshot, por si só, não prova. Porém, o dono do servidor, recentemente, numa live que ele tava fazendo, tem que ter aqui um trechinho da live dele. Ele fala, eu vou traduzir aqui meio que em tempo real o que ele tá falando. Ele fala, olha, a gente contratou alguém pra investigar. A gente contratou um cara, ou uma equipe de pessoas, e tá 100% confirmado que ele tá vivo. Não tenho o mínimo pingo de dúvida. A gente tem provas. A gente tem todas as informações dele, a gente não pode passar aqui pra vocês. Mas a gente sabe o nome dele, a gente sabe o endereço. Então é isso. O dono, pelo jeito então, que parece que é um cara confiável, contratou um detetive ou gente pra ir lá e checar se ele tava vivo ou não. E parece que ele tá vivo. Parece que o cara conseguiu, de alguma forma, muito burra. Perdeu o trabalho dos sonhos dele, provavelmente. Porque quem que não sonha em poder viver, ganhar de 15 a 30 mil reais, ganhar de 3 a 6 mil dólares pra jogar GTA o dia inteiro, streamar e ser um membro importante daquela comunidade, daquele mundo alternativo, fantástico, que você pode fazer tudo. Incrível, incrível. SavX é o nome dele. E vai entrar pra história, talvez, como um dos gamers mais burros de todo o mundo. Ele podia muito bem, simplesmente, ter ido pra outro jogo, sabe? Ele foi banido num jogo. Primeiro que a maioria desses bans em jogos não são tão permanentes assim. Eles dizem que é permanente. Mas se você começar a outra conta e mostrar que você é um usuário bom, eles dificilmente vão te banir novamente. Porque eles sabem, os servidores, principalmente esses servidores abertos, que é grátis, ou que mesmo que seja pago, né, que são independentes, são humanos que estão ali, você consegue, provavelmente, conversar. E mesmo que não fosse o caso, mesmo que ele nunca mais, realmente nunca mais, pudesse jogar GTA, RP e streamar. Ele podia só mudar de jogo. Tenho certeza que alguém com 1.500 subs na Twitch. Inclusive, se você não me segue lá, vai lá, o mesmo nome aqui, Victoriemini. Vou começar a fazer stream lá. Então, fica ligado, me busca lá, que em breve vai começar. Mas o cara podia ter só escolhido outro jogo, sabe? Tem uma série de outros jogos multiplayer online, ou massive, né, MMO, RPG, ou GTA. Cara, tem muita opção, tem muita opção. Talvez o futuro dessas pessoas canceladas nesse nível, que o próprio público cancelou elas, se elas não sabem fazer outra coisa, talvez elas vão virar aquele tipo de youtuber que não mostra o rosto, sabe? Porque eu não vejo outra possibilidade. Quem reconhecer o rosto dele não vai querer seguir ele. Ah, impressionante. Impressionante. Ou até a voz dele, né? Teria que distorcer, talvez, a voz dele. Ele traiu os próprios fãs de uma maneira muito grande. Não é possível. Surreal. Acho que sim. O troféu de gamer mais imbecil do universo vai pra esse cara aí. Até que, vamos ver. Eu vou ficar aqui de olho, ligado. Se surgir algum gamer que supera ele, eu faço aqui um novo vídeo pra vocês. Mas, por enquanto, o que eu saiba é esse maluco aí. Galera, é isso. Esse daqui foi o Retro News dessa semana. A gente falou do hacker que conseguiu restaurar o programa que era usado oficialmente pra fazer as pistas do Super Mario Kart de Super Nintendo. Então, agora, é possível que a gente crie novas fases pra jogar oficialmente. Meio que oficialmente, porque é o programa oficial da Nintendo. Teve o modder que fez o Virtual Boy, um dos consoles menos conhecidos da Nintendo. Também um dos maiores fracassos da Nintendo. Mas o cara fez um portátil deles com várias saídas, com cabo Game Link. Ficou bem, bem maneiro também. E, por último, e é mais importante, na thumbnail desse vídeo. Essa matéria do cara que forjou a própria morte e perdeu de 15 a 30 mil reais por mês. Quero saber o que vocês acham. Me dá a opinião aí de vocês. Se vocês curtem Retro News, deixa o like, comenta, compartilha aí pra galera. Que eu curto muito fazer eles. Amanhã tem um vídeo muito especial de Dia dos Namorados, falando sobre amor e games. Eu recomendo que vocês cliquem aí no sininho pra não perder nenhuma notificação. Tem um botão de Seja Membro aqui embaixo. Por 1,99, você já vira um bot aqui do canal. Então eu agradeço a todo mundo que tá mandando essa força. O nome dos membros aparece no final do vídeo. Vocês já vão ver assim que eu estralo o meu dedo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini, como sempre. Eu volto no instante.